E aí galera viciada, tudo bem com vocês? Aqui é o Silva do Vip Arcade Eu tô repassando nos campeonatos Do modo inicial Begin Pra refazer as corridas que eu não ganhei nenhum troféu Tô jogando com o Safety Car Eu esqueci de criar, mano Deixa eu dar um restart aqui Tava destraído Esse Safety Car, galera, eu Comprei pela milhagem Se ele não encontra ele pra comprar Tem que ir lá em milhagem E trocar por milhagem Essa corrida eu terminei em quinto da outra vez Não sei qual foi o carro que eu tava Aí eu tô refazendo Vou refazer em todos Eu terminei Em quinto, quarto Eu não ganhei troféu na realidade, né? Se eu cheguei em terceiro Infeliz Se eu cheguei em terceiro Segundo Já tô com o troféu Então não interessa o que fazer Embora a luz do Safety Car tá ligada Vocês têm que deixar ela passar Era pra ter essa malicinha, né? Bom, eles estão deixando ela passar Mas estão Trapagando Vamos, dez segundos do primeiro Eu tô dando uma modificação nos carros Antes de diminuir o peso dele Eu não sabia fazer isso no início do jogo Ele tá me ajudando bastante A melhorar A questão de curva Essas paradas Esse aqui, por exemplo Esse carro tava com o pneu Duro Eu coloquei pneu macio Melhorou em três pontos A questão de freio Mas continua ruim, tá ligado? É dois Tava um ponto oito Ou um ponto nove Aí ficou dois ponto dois Eu acho Mas melhorou Então quando passa de dois Já ajuda muito Mas a escala vai até dez Então você vê que o carro é nível miserável de Pra frear, mano E fazer a curva, né? Então os carros parece que ele tem A bola quadrada do Ki Ó, tá dando alerta É, ruim de estabilizar também E os carros que fazem a curva na moral É aquele GT, né? Gran Turismo, né? Tem aqui os aerofólios gigantes São os carros que é mais fácil Ter uma produção alta de frenagem Esse aqui tá sempre perto É um Dodge, ó Um Dodge Viper Aí eu só tô refazendo É nem pelo dinheiro Vocês veem o dinheiro aqui É uma mixaria Que eu quero zerar 100% Com todos os troféus Não precisa ser 100% do ouro Mais 100% do troféus Tem muita corrida aí Que eu cheguei em segundo e terceiro E não vou refazer Como eu tô apaixonado pelo jogo Talvez um dia eu faça, né? Talvez É a última volta já Uma volta mais outra Vamos abrir a última agora Vamos ver dentro do carro Como é que é Um negócio ali Uma marçanita ali Vou olhar pra o que é Esse negócio aí no espelho E agora a boca tá torcendo Vou pegar um atalho aqui Tá muito complicado Acho que assim fica melhor O melhor do que é de dentro Correr assim um pouquinho De nada Como os caras profissionais Correm, né? Eu vi uma etapa do Gran Turismo, né? Do jogo desse aqui Campeonato Mano A posição que largaram Foi a posição que terminaram, mano Os caras não erram, velho Um ou outro Acho que teve um brasileiro no meio Que errou, tá ligado? Aí perdeu uma posição Não conseguiu recuperar Mas só Não errou só Que ele deu numa corrida toda Eu não sei se foi uma parte Qualificatória Só foi, sei lá Estava todo mundo com o carro Com a carroça Era nem carro potente Sei lá Parecia a Renault Clio Tá ligado? Um carro Mas era o campeonato, né? Se você entrar no YouTube Você acha o negócio Do Gran Turismo lá Torneio, né? É legal dirigir assim, mano Eu tava treinando pra jogar online Mas eu continuo com o problema na internet Então não tem nem como nem tentar Chegou outro carro ali azul Lá por trás Enfim, mais uma vitória Mas vocês vão ver que não é nem pelo dinheiro Porque o dinheiro aqui no início é uma miséria, mano Vocês vão ver aqui, ó 3.900 Tem corrida que tá me dando 200 mil na No modo profissional Só que é bloqueado, né? No início do jogo 4.000 Agora sim Todos Todos aqui Estão com troféus Nissan GT Todos estão com troféus Oh! Tem um em quarto lugar aqui, ó Vamos refazer Esse é o próximo Mas deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó Aqui, ó Tem corrida que é nem lá Na negócio De 200 mil Acho que essa aqui é de quanto? 110 mil, ó Premiação 220 mil essa aqui, ó Mas eu decidi voltar e refazer Daqui, daqui Aí quando eu fizer todos com troféus Aí eu venho pra cá Termino os campeonatos que faltam Falta poucos campeonatos Aqui só tem um pra refazer Cheguei em quarto Mas antes Todos esses que estão em quarto Quinto eu nunca fiz modificações, tá? Mas deixa eu mostrar pra vocês Esse no início do jogo Esses dois modos são bloqueados, né? Você vai liberar conforme ganha ponto E agora eu faço isso, ó Antes de cada corrida Eu venho aqui Só pode escolher um tipo de Nissan É esse aqui São cinco voltas, né? Aí eu diminuo o peso E mudo o pneu Aí com isso ajuda A fazer freagem Frear Aumenta a estabilidade Quanto mais leve Mais fácil de frear Aí realmente Se eu soubesse disso no início Eu não tinha sofrido tanto Eu venho aqui agora, ó Car Tá nível 1, ó Vai reduzir 200 libras Vamos reduzir Aí vai reduzir mais 300 libras Vai reduzir mais 500 libras Ou seja O carro vai ficar levezinho Chegou nível máximo, ó Era 3.800 e pouco Ficou 2.000 e pouco Aqui aumenta a potência 500 cavalos 520 770 Não, não 857 Ficou a nave, mano Agora aqui, ó Pneu Tá vendo ali a pontuação aqui, ó Tá 1.9 Lá embaixo, lado esquerdo Aí quando eu mudo o pneu aqui, ó Muda 2.2 2.0 5.1 Aí eu Aqui eu tenho que ver os números pra 2.0 1.9 2.2 1.9 2.3 2.0 Era esse aqui mesmo Aqui melhorou aqui É, vai ficar nessa configuração aqui Na frente Os dois pneus macios Às vezes fica um pneu macio Outro intermediário Mas enfim É assim mesmo E vamos mirar duas corridas no vídeo só, né Custa nada Vou dar uma volta assim E esse circuito tem um pneu macio Esse circuito tem em Gran Turismo Simbora Piano Décimo nono Está mais 12 segundos do primeiro Entrando na segunda volta Olha por que a câmera mudou tanto, mano? A câmera mudou, será assim? Não é Está muito perto do carro E eu não modifiquei câmera Só tem uma câmera lá de fora do carro Então o que ele vai fazer para lá? O que ele vai fazer para lá? Está em conta agora 4 segundos do primeiro Ih, lá vem aqueles carros perturbados lá de trás, ó Tem uns carros aqui que quando eu me passam Eu não consigo passar ele de volta não, tá? E quando está segurando muito a porta aqui Que tamanho é isso? Valeu, cara Acabou ajudando Tem uns carros aqui que vêm de trás, mano Vou contar para vocês, tá? Os carros são mais prestes, né? Agora a altura do carro foi, né? Um motorzinho Segura o pinho lá atrás Aquele azul ali Deixar ele passar Ele vai infernizar a corrida toda Tá com o aerofólico Tá com a vuta toda Aquele lá Não sei o que faz esses aerofólicos Ainda bem que estão segurando Ou ele passou Ele passou Ele está vindo, ó Caraca, mano Voltam duas voltas ainda Não, eu acho que ele passou Não, eu acho que ele não passou, não Ele está ali atrás ainda Segura ele Deixar ele passar Ele que vem Porque brigar uma volta É uma coisa Brigar três voltas Tá ligado? É muito ruim Então se quando a gente disputa Um pinho desse Uma volta só feita Acontece de vez em quando É legal Ele ficou para trás Ou ele ultrapassou Eu sei que ele é claro Mas claro Olha só Já deu Já deu Vou seguir o rosto Eu fico filmando o tempo Do lado esquerdo Quando tem a colocação O nome dos pilotos E o Quatro segundos É assim que eu sei a distância E a distância que eu estou para eles Aqui eu fico feio Não tem máquina Vamos voltar para a câmera de dentro Ver como é que essa carroça É aqui dentro Perfeito Perfeito Não foram muitas corridas Que Mais 50% Mais 20% Eu ganhei bonificação Todos estão com troféus Todos estão com troféus Rapaz Teve um aqui Que eu terminei em nono Como é que eu ganho de todos E essa aqui Eu terminei em nono Vamos refazer Vamos ver se tem mais aqui Aqui eu terminei um em quinto Aqui eu terminei um em quarto Perfeito Tem três para refazer Vamos refazer Essa aqui não Vamos refazer Essa aqui Tem qual Qual Não tem limite Perfeito 63 cavalos 63 Lascou M100 Esse aqui é mais leve Esse aqui é mais bonito Vou pegar esse aqui No vídeo Só vou refazer Essas corridas Aí quando for no Outro negócio lá Vai ter umas corridas Em Hockenheim Que eu não vou refazer Que é Nubbering Muito chato Essas eu não vou refazer Não Modificar o carro Que da outra vez eu não ganhei Porque eu não modifiquei Vai passar de 48 Cavalos Para 90 Vai passar de 48 De 90 Para 119 Vai passar Agora Já era Vamos diminuir o peso Vai Sair de quase 2 toneladas Para 1,600 Libra Perdão Vai sair De 2 Libra Mostrou 1682 Vamos ver pneu Ele é 1.5 De curva De freio 1.7 1.4 1.3 Já está Com melhor Configuração Deixar do jeito que está O resto das coisas Eu não aprendi a mexer ainda não Mas eu vou aprender a mexer Qualquer dia desse Beleza Devagarinho Vamos ver como é que eu passo a sair São 3 voltas Desce um segundo Sou o outro Por um caderno Essa pista É muito chave Já está explicado 20 segundos Vou primeiro Essa pista é cabulosa 20 segundos 253 Acho que eu vou ter que pegar o carro vermelho Vou querer tirar 8 segundos por volta Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Essa volta Ó mano Ó Dificuldade de manter o carro Eu não sei como foi que eu cheguei em quarto Com esse carro sem upgrades Cara Laguei 10 segundos Só passei um peão Três voltas mesmo Não, 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 não Se tu for pra caixa de zebra Tem de grita que não volta mais não Vou chamar um rebote Negocinho chato Vamos ver Estava 20 segundos Tiramos 4 5 Terminou agora Ela é tão lenta Que não precisa frear Aqui Sei não Mas pelo menos Chegar em terceiro Ou segundo O troféu Garantir o troféu Está de boa Tá preocupado Não cheguei em primeiro Não Que a premiação Aqui é 2.000 3.000 Não faz Não sei o que vai fazer Impressão Tem de correr Aquele 220.000 Soltou Rapaz Vai relaxar Também Tem de corrida Que está tirando Minha Só tem Tanto palavrão Hoje de tarde Jogando Esse jogo Tanto Acertei noção Não Minha mulher Já brilhou Tanto palavrão Amigo Estressado Caraca Eu estou em 9 Mano Agora Tem de chegar Pelo menos Terceiro Sai da frente Está cheio De primo Aqui na frente Estou vendo Tem de 4 Não O resto da rocha Deu não Descer Eu estou freando Não sei se eu preciso frear Tem de Terceiro Assim Está em alta A gente Deu A gente Deu um empurrão Lá vem o pinhão Atrapalhar Sexto Está cheio de pinhão Ali Primeiro não vai dar mais Tirar 10 segundos Em uma volta Estava tirando 5 Nossa Tirei 4 Taticamente A chave Tirei 5 Tirei 5 Tirei 6 Tirei 5 Tirei 5 E Tirei 5 Tirei 6 o que eu vou fazer, eu vou fazer com o outro o outro pode ter uma aceleração melhor nem precisava frear esse circuito todo praticamente só tem um ponto de frenagem com esse carro eu vou frear aqui porque aqui é caixa de areia não sai não, porque esse carro aqui a caixa de areia já era bora mano o carro se distanciou lá não vai dar não vou tentar outra vez com o outro vou tomar a volta já 8 segundos que o primeiro não ia dar do jeito nenhum se for para a caixa de areia não vai que mais nunca se for para a caixa de areia não vai que mais nunca dois pinhos batendo é, tem que refazer tem que refazer com o outro como o outro é mais leve do que esse antes da modificação ele vai ficar melhor esse aqui derrapou demais foi mal galera a experiência dá muito pouco aqui também vou ter que sair melorei só uma posição vamos tentar com esse aqui tunar ele ó foi o que venceu bit 91 bit 91 tem outros modelos que dá para jogar dá para jogar aqui também mas a maioria é bit 91 carro que eu ganhei também vamos ver se esse aqui melhora um pouco car setting melhorar diminuir o peso já é leve vai para 1500 ok 113 cavalos ok acho que pneu vai ser a mesma coisa do outro 5.4 5.7 4.8 4.1 3.9 não 4.8 1 1.1 1.1 vou deixar desse jeito aqui pneu duro na frente da trás e pneu macio na frente vamos ver como é que a gente se sai agora eu gostei do ronco do motor agora eu não sei se ele vai ser se vai precisar frear na com ele também né porque cada carro aqui ele é bem pior em fazer curva do que o amarelo que eu tava não precisa fazer não precisa fazer não sei lá o outro a entrada de assalada de só com medo 19 segundos vem uma coisa com o outro tá mais rápido esse tá bem mais rápido foi um sacrifício que terminei a primeira volta praticamente em décimo primeiro não 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 eu ganho já tiramos 5 segundos mano Vou subir para 4 segundos Freia aqui Só que eu estou em 10 segundos ainda, dá para acreditar 16 segundos Eles atrapalharam ali Vou tirar uns 8 segundos Não vai estar cheio de carro Volta 15 segundos, acho que não vai dar Sai Atrapalhou a imagem Faz até brincadeira Vou ler com um carro lento desse e pegar a vácuo Vamos tentar Vamos em 8º, talvez está a bimorra Vai dar para chegar em 3º 4 carros aqui na minha frente, já vou terminar em 4º Bem na curva, mano Dá para acreditar um negócio desse, velho Vou passar aqui no baixo Que bom Vou passar aqui no baixo Vou deixar o 3º Passando a subwoofer que está em 4º E o 3º está bem ali, vai dar agora dessa vez Primeiro darão 12 segundos Terei que comprar outro carro diferente para tentar Vou passar a subir Vou passar aqui no baixo Vou passar aqui no baixo Vamos lá Vou passar aqui no baixo Vou passar aqui no baixo Quinto Ih, rapaz Ah não, estou em 5º Esse aí vai ficar em 4º Carroça Segura, pior Ih, rapaz Do jeito que ele está indo aí, olha Pega um barco, pera Não vai passar não, velho A gente vai ficar na minha frente Vou deixar fácil, velho Eu acho que os piores que tem aqui é espanhol Italiano, mano Para passar aí, eles vão contar para você, viu, velho Acho que o cara é chato, velho Vou passar lá, perfeito Não é nada Eita, caraca A gente vai ser errado Vou ter que derrotar Vou passar aqui no baixo Vou passar aqui no baixo Vou passar o baixo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou passar o baixo da frente Ufa Vou passar aqui no baixo Vou passar aqui na curva Já acabou a corrida ali Acho que nada está tomado Só partir para o abraço E o troféu Caraca, mano Tem carro que não dá, mano Para vencer, tá ligado? Não dá Acho que a gente tenta Fiz upgrade tudinho certinho Imagina quando eu estava jogando sem upgrade, mano Sacrificio que estava Estou com 3 milhões e 600 Vamos fazer Faltam duas corridas somente Para terminar o Acho que eu não tenho o troféu Falta essa daqui Essa aqui já foi Essa aqui já foi Acho que essa aqui foi Tudo já Essa aqui Consegui um ouro Duas pratas Foi sofrido aqui, velho Só consegui um ouro Eita 294 Cavalo Mas é Uma tonelada quase mais leve Vamos tentar com essa aqui Ó É ele que estava em primeiro Na época que eu Que eu estava jogando aqui Eu não tinha esse carro Eu só tinha o Fire and Down Fair Lady Fair Lady Não Fire and Down Enquanto se fosse Senhora Sei lá o que Diminuir Diminuir o peso Aqui vai diminuir 300 Aqui vai diminuir Deixa Deixa nível 2 Aqui vai para 342 Cavalos E aqui vai para Não Vou mexer nisso aqui Nível 2 Está de boa Estou com pouca milhagem Então tenho que economizar Pneu 2.1 2.2 2.2 2.3 Perfeito Melhorou Vamos ver aqui Agora só está faltando Esse outro E vamos Parar a Gameplay E fazer outra Só com outro campeonato Que eu não terminei A medalha O fogo é isso É cada um É um circuito Diferente Eu tenho que reaprender A fazer as curvas Contra o freado E cada carro é diferente Não adianta não Eu estou com esse carro aqui Se eu pego uma Kombi E venho aqui Já é outro ponto de freado 16 segundos por primeiro Chega o carro aqui Simbora gente Agora aqui eu errei Feio Asfalto Você já achou Falta Não é asfalto 13 segundos Oh Eu fui Eu fui Uma foita Eu só li o nome dele Vou passar essas três Carroças aqui Aí eu tenho esse modelo Aqui da frente 11 segundos por primeiro Talvez Deve ter uma São três botas Eu errando desse jeito Eu errando desse jeito Antes de ele tirar 10 segundos Eu não ia frear Na subida E também não ia tirar Para a direita Porque eu ia cair Um guarde-rail Ali Para sair da pista Agora o caldo passa Boa Essa curva é muito de baixa Se eu batesse ali No subisferro Tanto faz Que praticamente Você ir para o carro Para fazer O torno Handling O carro Quando tem o handle Baixo Ele não consegue Fazer a curva Direito De jeito Nenhum Ok Já batemos A meta Segundo Eu tenho que sair da pista Outra vez Deve ter que sair do meio Não Essa vez Segurou a dirigível Zeppelin Eu não sei se Zeppelin Era o nome do dirigível Ou É como ele realmente É conhecido Zeppelin Ou é o fabricante Ou até foi um rolê Eu conheço isso como dirigível Ou zeppelin Mas eu acho que zeppelin É o nome de algum fabricante Não é o nome do produto Tipo gilete Gilete Não é gilete Gilete é a marca Vou sair de novo aqui Trago aqui Tá bom Primeiro lugar O meu carro Do mesmo modelo Que eu Mesmo acúmulo Então Mano Olha Essa pista Que massa Uh Não 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 Deixa eu buscar aí Olha o Zeppelin Lembrando que Esses campeonatos aqui O hielo que eles dão É quase nada Só Você me exerece O jogo 100% Com todos os troféus E eu vou deixar Nubbering Por último Se eu for em algum lugar E for Nubbering Vai ser o último O último Por quê? Como eu vou estar em Nubbering E vai ficar faltando Só Nubbering Se eu clico nesse game Aí Eu vou ficar fazendo direto ele Aí vai ficar crack Vai ser um plano forçado Aí Se eu faço ele É um agora Aí o outro daqui É dois, três dias Eu vou esquecer Os pontos de freada Mas feito Eu falei Cada carro Vai ser diferente Mas enfim Mas eu vou conseguir lembrar Onde é Uma freada mais forte Onde só é tirar O do acelerador Mais ou menos Assim Não é E E E Drama Então Vai ficar Pra quem é pra lá Travou os pneus Tem coisa que a gente aprende No jogo Galera Que é o seguinte Tá na curva É de alta Antes da curva Se você não frear No ponto certo E entrar mais forte Vai travar os pneus Aqui por exemplo Aqui por exemplo Eu freiei antes Não vai travar os pneus Se eu acelerasse mais Demorasse E Começasse a contornar Com o carro Ainda acelerado Trava Trava o pneu Aqui trava um pouco Mas se eu viesse mais forte Se eu viesse mais forte E travou o pneu Já era Tem um indicador Embaixo Aqui do lado direito Que diz Quando ele está derrapando Mas eu sei Pelo barulho Do pneu Também Não precisa nem Olha o indicador E começa a fazer Esse barulho Aí Deixa o patrita Para o lado direito E aí Não sei Agora terminar mais Agora Distanciou o lado Vamos levar A manhã Não sei Quando precisa Não é Que o carro está passando Em cima da gente Deu Pela sombra Olha para olhar Para cima Tentando olhar para cima Vai Tá Na hora que eu faço Mais coisa Que eu vou contar Para vocês Vai Vai Para cima Da gente Estou escutando barulho Pai 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 Vamos refazer A última Agora Aqui Dinheiro É Vale Vale nada Os dedos Daqui Agora Mas é bom Que eu estou ganhando Milhagem Também Que eu estou gastando Muita milhagem E só E só está faltando Essa aqui Grupo 4 Cheguei em nono Deve ser algum circuito Que eu odeio Tá Tá Esse aqui Foi o último carro Que eu joguei Nesse campeonato Foi esse daqui Vou escolher um carro Mais leve Eu acho Eu acho que eu vou escolher Esse amarelo O último aqui Acho que é o mais leve Esse aqui também é leve Esse aqui são 3 mil libras 2.400 2.600 Esse aqui está 2.000 Libra A potência dele é pouca Mas a gente pode melhorar Vamos tentar com esse Se não funcionar direito Eu vou escolher outro Mas eu acho que Como os outros Corridas Eu cheguei em segundo E terceiro Eu acho que é cada pista Que eu odeio Tem duas pistas aqui É Essa pista que eu odeio Já é 3.7 aqui Tá vendo 3.7 Vamos reduzir o peso 2.600 Vai para 2.000 Aqui vai para Não, deixa eu ir do jeito que está Potência Vai para 403 E 446 Vamos aumentar Vamos ver Por questão de pneu Opa Pneu soft 3.8 3.9 Pneu soft 4.0 Intermediário 5.3 Não Pneu macio Vamos embora 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 eu acho Que aqui tem que ser Pinilo duro Opa Ah tá Esse aqui Esse aqui eu não gosto Também não Mas essa aqui Não é A que eu odeio Do coração Essa aqui é só ranço Eu não tenho ódio Não tenho ódio Não tem ódio Não tem ódio Na segunda volta, eu tento fazer menos que ele. O meu cara tá frenando bem demais. Não me dá um mecânico. Eu tô tentando fazer o banco. Ah, eu tô toda mais cara, perdão. Eu tô jogando pelo meu, o que? Eu não deixei já. 11 segundos por primeiro. É, vai dar. Vamos começar a fazer barreiragem aqui. O dedo escorregou aqui. 9 segundos agora. São 4 voltas. Estamos em 7, mas eu tô vendo mais uns 5 cabos aqui. 6 cabos. 10 segundos. Onde a gente vai chegar? 11 segundos. 11 segundos. Sonho 12 segundos. Mássila. Não, é mesmo. Esse é o meu pé. Tá, né? 7 segundos. Pô tá muito bom esse carro, acho que nem precisava fazer os antigo brilho que eu fui, mas ainda melhorou a questão de preço, acho que é bom quem nunca sabe né Eu acho que da próxima vez eu vou testar o carro do jeito que ele tá, que eu ganhei muito carro, não deve ter algum bom, vou testar o jeito que tá sem fazer a phrase E se eu tô com a posição ruim, vou parar de um pouquinho, sei lá, eu ia sair, eu vou ver se eu vou jogar um pouquinho O carro ruim mesmo, eu não tinha tantas opções de carro na época, porque essa contatorinha de carro que eu tenho agora, precisa ir ganhando né Quando você joga todos os dias esse jogo, quando vai dar uma certa distância, ele dá outro carro pra você Tipo assim, agora amanhã, quando eu for jogar, eu jogar duas corridas ou uma, dependendo da quantidade de voltas, pra ele me dar um carro de presente Aí se eu fizer isso todos os dias, eu tenho um carro todos os dias, de presente, independente de eu jogar campeonato, modo arcade ou drift Eu tenho que fazer uma certa milhagem Eu não posso colocar o carro aí, é para fora aqui Eu não posso colocar o carro para passar aqui Foi a cara, foi a cara, foi o negócio, eu acho que eu acho que eu acho que eu tô E eu ganhei que fosse, sim, né A briga é feia Aí então Aí não tinha essa quantidade de carro para escolher, né verificar o peso, a potência, até mesmo na linha que está com um carro muito potente aqui feito aqui em opções agora, tem um circuito cheio de curva desse né, o carro não desenvolva é melhor fazer a curva direito do que só testar lá mano, esse carro faz a minha volta muito linda eu queria começar com esse carro e terminar, tem uns três carros que ficam, é uma delícia de dirigir vou escolher esse carro até na categoria que dá pra ganhar, tipo, começar com o Audi e TT, eu gosto do Audi e TT aí eu jogar com o Audi até certa quantidade que dá, depois que eu não começava um carro mais, categoria mais eu sei que tem categoria também que é específica né tem um campeonato aqui chamado Cavalinhos, que é só Ferrari tem a Lambo tem umas que só são carros japoneses então aí também teria um problema né, teria que ter um favorito em cada eleição aí, em cada campeonato que pega mas tem carro que dá gosto né eu era sempre apaixonado pelo Audi e TT, quando eu começava a jogar Gran Turismo aqui dentro aí chega uma hora que você não consegue mais vencer com a Audi mas a gente sempre tem aquele carro preferido pra começar mas esse carro é tão bom que eu acho que nem precisa ficar feio aqui, eu fiquei confiando ai galera essa aqui foi de boa megane, Renan Megane, dando show aí ganhei pra uma mercê de AMG, um Lança Evolution tá brincando, e o Huracan chegou em último se nem só tô gravando então aqui tudo aqui a gente ganhou trofése todos os campeonatos, vou só verificar se eu não pulei nenhum tudo ok Mini Cooper ok carro Z ok carro Z ok carro antigo ok essa aqui a gente já refez agora essa aqui a gente já refez agora perfeito Nissan já foi todos ai eu não tenho essa aqui a gente ganhou tudo ouro a obsessão de voltar e fazer tudo ouro mais feito eu falei quem sabe eu tento algum dia Sunday Cup aqui já foi tudo Golf, GTI, blá 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 tem gente que gosta de jogar com o Golf núcleo Copa então aqui já foi é aqui eu sei que eu deixei uns pra trás mesmo aqui foi tudo certo AUDTT ó cheguei em quarto e em sexto vai ser essa aqui a próxima game player aqui cheguei em quarto tem três recorridas para refazer quatro corridas tem um ali em quinto ó quatro corridas duas corridas seis corridas seis corridas para refazer por enquanto isso aqui eu nem fui porque é numbering tem mais três corridas aqui vou perder até as contas sete sei lá sete corridas por enquanto e aqui eu não fui nenhuma acho que é porque eu não tenho um carro deixa eu ver se eu tenho não eu tenho tem que refazer tudo aqui ó aqui tá faltando dois, quatro, seis, sete umas vinte corridas aqui mano mas é isso aí galera tamo junto aqui é o que eu tô fazendo agora então não vale tem muito campeonato pra fazer aqui ainda e aqui são duas horas de corrida acho que eu só fiz uma corrida de duas horas aqui eu não sei a posição que eu terminei aqui ó terminei em primeiro fiz uma corrida com pit stop trinta minutos trinta voltas eu acho que eu vou tentar acho que eu já tenho dinheiro pra comprar isso aqui ó vou tentar fazer esse aqui ó esse campeonato aqui ó são sete trocas de pneus três vezes abastecer ó aqui em cima tá dizendo ó aqui são três vezes pra abastecer e seis trocas de pneus aqui também cinco que tenso né mano trinta eu vou deixar isso pra outra história a meta vai ser terminar essa mateo league e depois vim pra cá e sair descendo eu conheci um peão que ele terminou sempre é ele zerou né ele abriu o final né deixa eu explicar pra vocês aqui aqui ó eu terminei esse drive school abriu um final certo você tá vendo 100% aí eu terminei esse mission challenge apareceu um final desbloqueou outro final aí esse circuito de experiência que eu tô fazendo já tá 55% aqui ó aí deve abrir o outro final e eu acho que o último final tem que ganhar troféu em todos os campeonatos aqui eu acho né vou até perguntar a ele como foi que ele conseguiu se ele ganhou tudo ouro é obrigado ganhar ouro ou não mas é isso aí galera tamo junto até a próxima fui tchau tchau tchau